O capítulo 14 do primeiro livro de crônicas apresenta a chegada dos mensageiros de Irão, rei de Tiro, a Davi. Menciona também os filhos do rei Davi que nasceram em Jerusalém, capital do reino. E para encerrar, o capítulo apresenta o comportamento hostil dos filisteus em relação a Davi, por causa da sua aliança com o rei de Tiro. Os versículos 1 e 2 apresentam Irão, rei de Tiro, que buscou fazer aliança com o rei Davi. Para isso, enviou seus mensageiros a Jerusalém para cumprir essa missão. Mas os enviou de Tiro, acompanhados de arquitetos e também de outros trabalhadores, além de um grande carregamento de madeiras caras, cedros e outros materiais valiosos para ajudar Davi na construção de um palácio em Jerusalém. A aliança de Davi com Irão, rei de Tiro, provocou a ira nos filisteus. Os versículos 8 a 17 apresentam a guerra entre Davi e os filisteus por sua aliança com o rei de Tiro. Os filisteus invadiram o país de Israel com um exército poderoso, tomando posição no vale de Refaim, próximo à cidade de Jerusalém. É importante observar a atitude de Davi. Mesmo que tivesse inimigos à porta de sua casa, não ousou enfrentá-los sem a orientação divina. Então, diz o texto, consultou Davi a Deus, dizendo, Subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregarás? O Senhor lhe disse, Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Versículo 10 Davi avançou imediatamente contra o inimigo e os destruiu e venceu, e tirou os deuses que haviam levado para o campo de batalha, para garantir a sua vitória. Esta é uma lição válida para todos nós, amigos. Quantas vezes queremos enfrentar os desafios desta vida, sem consultar, sem buscar a ajuda divina, pensando que com as nossas próprias forças podemos vencer. A história bíblica conta que, porém, os filisteus tornaram a se estenderem pelo vale, e tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhe, Deus, não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e venha a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai à peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus, versículos 13 a 15. Se Davi tivesse agido por conta própria, não teria sido bem sucedido. Mas o rei fez como o Senhor havia ordenado. Então derrotaram o exército dos filisteus, desde Jebeão até Gézer. E a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor colocou o temor de Davi sobre todas as nações. Estas lições são para ensinar cada filho e filha de Deus que está enfrentando dificuldades em sua peregrinação neste mundo, para sempre buscar a ajuda divina a fim de enfrentar os desafios. O grande Eu Sou, que acompanhou Davi diante de um ataque hostil dos filisteus e concedeu a vitória sobre eles, também quer acompanhar você em suas lutas, em suas dificuldades diárias para lhe dar a vitória. Por isso, confie no grande Eu Sou, no grande Deus, e você será vitorioso. Ótimo dia para todos nós!